Olá, muito bom dia! Eu sou o chefe Thiago Moura, sou brasileiro, estou em Portugal desde 2018. Já estou aqui quase 5 anos no país e sempre trabalhei com alimentação saudável. Essa é a minha especialidade, trabalhar com alimentação que conecta as pessoas. O chefe Thiago Moura é um chefe preocupado com a alimentação saudável e, como tal, vai criando os seus workshops para mostrar que é possível comer bem e comer saudável. O chefe Thiago Moura é um chefe que se preocupa com a alimentação saudável de todos os indivíduos. Não me apego à classe, raça, crença. Eu me preocupo com a alimentação saudável para todos. Eu sou um chefe que estudei numa faculdade modesta no Brasil, que tinha também suas vertentes na gastronomia mundial, internacional. Mas eu entendi que eu podia ir além. O chefe Thiago veio para o país, em Portugal, sou paulista, e vim cheio de ideias, com essa preocupação já no meu coração, de demonstrar que é possível fazer saudável e bom e apresentável. E tenho desenvolvido, nesses 4, 5 anos que eu estou aqui, workshops, batendo nas portas de algumas entidades, formando amizades com pessoas que possam alavancar esses projetos. A paixão pela gastronomia começou desde muito novo com a mãe e com a avó. A minha paixão pela gastronomia começou com a minha mãe e com a minha avó. Foi o meu primeiro contato. Eram excelentes cozinheiras já? Já eram, já eram excelentes cozinheiras. A minha avó, já não está entre nós, Dona Antônia Maria da Silva. Era uma senhora que trabalhou mais de 40 anos numa casa de família, não tinha os seus estudos, e se dedicou a ser cozinheira, a culinária. E, contrapartida, a minha mãe também, por ser uma das mulheres da casa, casou, teve seus filhos, eu sou o único homem de duas irmãs ali, se aprofundou também e eu tomei partido disso. Me apaixonei, não é? E depois pude entender que existia algo muito mais profundo. Eu aprendi, eu aprendi, olha, eu tenho uma mãe, uma avó, duas irmãs, e eu sou o único que, do homem, ali inserido o meu pai, né, tirando o meu pai, que cozinha, realmente que tornou esse prazer de uma forma profissional. Na sua aprendizagem, o primeiro passo foi entender as habilidades básicas, como cortes, texturas, sabores, combinações. Você não pode ser um bom chefe simplesmente por achismo ou por uma boa experiência dentro do seu meio comum. Eu fui atrás de informações e bagagens de formação didática de uma instituição que pudesse me dar essas ferramentas. Então, o primeiro passo é habilidades básicas. Habilidades básicas é você dominar as nomenclaturas, dominar os cortes, dominar o espaço, dominar o meio de convívio da gastronomia, os alimentos, saber texturas, sabores, harmonizações, o que combina com isso, alturas. Tem todo um contexto que precisa ser dominado pelo profissional que se possa denominar chefe ou cozinheiro, que isso não faz tanta diferença para mim, pelo menos. E eu fui atrás disso. Apesar de ter um grande gosto pela parte doce, o chefe foi se aprimorando e descobriu que o saudável era a sua linha de trabalho. Já trabalho há mais de 15 anos. Eu me formei em 2005 para 2007, são dois anos. E fui me aprimorando. Eu até então tinha um grande carinho pela confeitaria, a parte doce, mas só que é um grande desafio, não é? Imagina que o doce é a última parte de uma boa refeição, o final da festa. E eu queria participar de toda a festa, não só no fim. E comecei a desbravar mais a cozinha quente, as entradas, os pratos triviais, e explodiu minha grande paixão, né? Foi onde eu comecei a aprimorar mais, e depois identifiquei que o saudável era a minha linha de trabalho. O que que utiliza frequentemente? Olha, eu sou realmente um homem privilegiado. Estar morando atualmente em Portugal, né? Um dos países da Europa, que tem a oportunidade de ter uma alimentação mediterrânea, onde eu utilizo muito azeite. Eu estou cercado de hortas biológicas aqui, então eu utilizo muitas ervas, até então da minha sogra, Clarice, que me oferece muitas dessas folhas, dessas hortaliças e alguns frutos, direto da horta. Sem aditivos, sem produtos químicos ali. Então é o que eu busco. Eu tenho acesso a um bom limão, eu tenho acesso a boas ervas, e quando vou procurar o que eu não encontro na horta da nossa casa, eu tento, tenho parceiros em mercados biológicos, e tiro ali do mercado biológico a criação das minhas receitas. Então eu sou também um chefe que, nessa conversa, eu já posso dizer pra você cinco ou dez receitas criadas agora, de produtos básicos, de um simples limão, não faço somente uma limonada, eu posso fazer um sal temperado, posso fazer um pão de limão, posso fazer uma tarte de limão, um bolo, eu posso criar uma geleia de limão, com um simples produto. E é isso que eu tento replicar, passar pra quem está me ouvindo, me assistindo, que é possível, de um produto que é nosso, que muitas vezes não valorizamos, por falta de conhecimento, às vezes. Um conhecimento, como explica o chefe Tiago Moura, que foi adquirindo com muita pesquisa. Muito teste, muito erro e acerto, eu adoro desafios, eu adoro ser subestimado, isso talvez é um ponto forte meu, eu adoro ser subestimado. Quando dizem que não dá, é onde eu faço dar, porque eu acredito, primeiramente eu acredito que eu posso realizar. Eu adquirir esse poder, esse empoderamento interno, de acreditar, não, vai dar certo, eu posso realizar. E na maioria das vezes, sai muito bem. E quando não sai, é uma outra oportunidade de fazer dar certo. Eu nunca paro, eu nunca aceito aquele não, não é possível, não consigo, é difícil demais. Não, a dificuldade, o desafio, pra mim, é um grande combustível de fazer dar certo. O chefe também gosta de provar a gastronomia que se faz cá por Viana do Castelo e conta-nos uma dessas experiências. Viana do Castelo é uma cidade do coração, muito acolhedora, que tem pratos maravilhosos. E pelas poucas oportunidades que já tive por trabalhar em restauração, mas as vezes que saio com a minha esposa, com os nossos familiares, provo N's restaurantes da cidade. O que foi em Afif, era um restaurante que nos oferecia um robalo e era assado na alga, né? Diferente do que a maioria fazia, né? Era um cozido na alga, né? Porque geralmente a gente encontra ou assado ou grelhado. Então, pra mim, foi maravilhoso, porque... Foi porque primeiro foi pela fala do senhor a me vender aquele prato. Ele falou, olha, grelhado você prova em qualquer lugar, assado você prova também em qualquer lugar. Aqui nós temos uma oportunidade de você provar esse cozido na alga. Uau! E foi fenomenal. Nós provamos naquele almoço aquele robalo e foi incrível. Foi uma explosão que já começou a vir ideias na minha mente, porque é isso que eu sinto quando provo um prato novo das carnes. Olha, o cabrito. Um cabrito que posso citar aqui no restaurante da minha amiga Helena Laranjeira. É formidável. Sempre que vou lá, eu gosto de carnes mais, assim, mais rústicas. Aquela que, às vezes, não se ouve falar tanto. E os nossos grelhos, batata murro, adoro. Então, para mim, são elementos que, para algumas pessoas, podem se parecer básicos, mas o básico é aquilo que costumas dizer, o menos é mais. Apesar de ser paulista, o chefe Tiago Moura adora fazer risotos numa combinação perfeita de muitas ideias, mas também adora fazer bolos. Eu adoro muito fazer risotos bolos. E não sou um italiano, não é? Mas gosto porque é um prato que me proporciona ali muitas ideias. E ele pode ser com proteína animal ou não. E ele é muito... Ele aceita qualquer coisa. E eu gosto dessa possibilidade de criação. Gosto muito de fazer bolos. Bolos. fitness, bolos saudáveis. Já fiz bolo aqui de rúcula com amêndoas. Já fiz bolo de coco com açafrão. Coco com pimenta. Bolo de hortelã. Gosto muito de já usar chás. Em vez de usar essências artificiais, gosto muito de utilizar ervas aromáticas ali em formas de chá nos meus preparos. Eu, como um defensor da comida saudável e dentro de casa eu tenho isso muito ali... É muito dedicado ali pela minha esposa, pelos meus filhos. Então, nas minhas receitas, na grande maioria, se me pedem duas xícaras, eu sempre diminuo. Eu sempre diminuo porque para ser doce não precisa ter excesso de açúcar. Isso estamos falando do doce, isso passa também para o salgado, não precisa ter excesso de sal, excesso de gordura. Aqui o ponto é ter equilíbrio. Muitas pessoas já estão formatadas ou ser muito doce ou ser muito salgado. E é passo a passo. Você, da noite para o dia, não consegue tirar o açúcar do café. Você começa diminuindo. Pouco a pouco. Vai chegar uma fase que você deixa de utilizar o açúcar e começa a apreciar o sabor integral de um produto, natural do produto, porque é possível. O que eu gosto muito de fazer também é a natureza tem recurso. Imagina, eu não preciso utilizar um açúcar sendo que eu tenho uma tâmara. Eu faço um caramelo, um caramelo vegano que é feito com tâmaras e eu não uso nada, nenhum açúcar externo. A própria açúcar da fruta... O açúcar natural. O açúcar natural. O chefe, Tiago Moura, deixa uma recomendação. A minha esposa é uma grande mentora para mim, uma professora, que ela sempre costuma dizer Tiago, bons produtos, você vai ter ótimos resultados. Então não tem como, nós queremos ter um bom resultado com produtos que não são de boa qualidade. Então eu sempre procuro bons produtores, esse é um grande desafio que vou trilhando aqui em Viana, de encontrar esses bons produtores, mercados biológicos que me forneçam essa garantia de bons produtos. Quando é que nós vamos poder encontrar o restaurante do chefe Tiago? Boa pergunta, boa pergunta, Luiz. Olha, o passo do restaurante do Tiago já está iniciando através dos workshops. Cada pessoa que vem é mais um cliente que entra no meu restaurante. O meu restaurante já existe na minha mente, já existe no papel e logo, logo ele vai estar aí para vocês. Aguardem. Tchau.